Para a biomassa a banana tem que estar bem verde, mas eu só encontrei assim, então pode ser assim mesmo. Você vai higienizar as bananas, são 4 bananas, aí você separa com a casca mesmo, vamos levar para cozinhar. A panela de pressão pode ser pequena, porque são só 4 bananas, aí eu vou cobrir com água em temperatura ambiente e vou levar para cozinhar. Assim que a panela pegar pressão, eu vou contar 7 minutos, desligar e deixar esfriar para depois abrir a panela. Depois que eu abrir a panela, eu vou tirar as bananas com cuidado que está muito quente e vou tirar a casca ainda quente. É bem fácil porque elas já vão estar praticamente abertas. Agora é só amassar muito bem, você também pode bater no liquidificador com um pouquinho de água, mas eu prefiro ela assim. Depois de amassada, você coloca no recipiente e leva ao freezer. Você pode colocar também naquelas forminhas de gelo, aí ficam porções individuais. Você usa no feijão, na massa da panqueca, no pão, uma delícia. Tchau, tchau. Tchau.